Música A expectativa é a melhor possível, eu estou muito contente com a formatação da equipe, com os jogadores que realmente aceitaram estar nesse desafio. Acho que é uma equipe de muita qualidade, muito potencial. Acho que é a hora de começar a trabalhar, entrosar eles. A gente não tem um tempo muito grande, já no mês que vem já começa o Carioca, a gente sabe da nossa responsabilidade nessa competição, mas a expectativa é a melhor possível. O Botafogo conseguiu montar uma equipe bem competitiva e que vai representar dignamente a estrada solitária em todas as competições. Música A expectativa é muito boa, né? Já conheço alguns dos jogadores que estão aqui, já joguei com alguns. O Léo, meu treinador ano passado, então acho que pelo perfil dos jogadores que ele montou, pelo sistema que a gente joga, eu acho que a expectativa é muito boa de fazer uma temporada excelente pelo time do Botafogo. Cara, eu estou muito feliz, é algo que o Botafogo merece, pela grandeza do Botafogo, porque a gente com pouca estrutura, já buscando uma estrada melhor, mas com pouca estrutura, a torcida já comparecia, a gente já era reconhecido na rua, então hoje ver que está evoluindo é muito bom. O que a gente espera para essa temporada é título. O nosso time, cara, tem qualidade, se formar um grupo forte, que é o que nós queremos, esse é o nosso objetivo, é buscar títulos. Música Todo o custo do basquete, ele está sendo pago com o projeto da TIM. O projeto foi feito, todos os valores, jogadores, viagem, hospedagem, arbitragem, tudo, tudo está dentro do projeto da TIM, mas o que a NBB, a Liga Nacional de Basquete, fornece para a gente, através das passagens aéreas e algumas outras coisas, então o Botafogo não vai ter custo nenhum, não está se tirando receita nenhuma do futebol, nem de qualquer outro canto do Botafogo, para se fazer o basquete do Botafogo. É totalmente patrocinado pelo projeto Incentivado. Música É muito bom, acredito que do ano passado para cá o nosso time evoluiu bastante, em relação à diretoria, à comissão e jogadores, claro, a gente entendeu o que é o NBB. Foi o meu primeiro NBB, foi o primeiro NBB do Fabrício, e foi o primeiro NBB de alguns da diretoria, então a gente entendeu, aprendeu como é que funciona, e a gente deu um passo muito grande, muito bom, e como eu te falei, é o que o Botafogo estava merecendo. Música Independente do resultado, a gente vai estar brigando o tempo todo, não vai ter bola perdida, não vai faltar raça, não vai faltar energia, essas coisas a gente tem que ter, né? E a gente não pode prometer título, essas coisas, mas assim, nós vamos fazer de tudo para ter esse carioca aí. Na verdade, assim, é impossível você prometer título, né? Isso aí, para mim, é uma ignorância, porque tem vários fatores para isso se concretizar, um título se concretizar, mas com certeza é uma equipe competitiva, que realmente ela vai estar disputando as primeiras posições, as competições que vai entrar. Ah, um time que quer chegar muito longe, que não tem limite, a gente não está colocando limite, a gente só quer chegar muito longe, e vamos trabalhar para isso muito duro. Música Música Óscar, o Botafoguense, por história, ele gosta muito do futebol, mas ele gosta muito do basquete também, sou prova disso, joguei pelo Botafogo, e na verdade a gente quer que esse torcedor apaixonado pelo basquete volte a comparecer ao ginásio, volte a realmente botar a equipe para frente, e que realmente essa equipe desse ano vocês venham realmente prestigiar, que vai ser uma equipe com a cara do Botafogo, representando com todos os atributos de uma equipe que usa esse manto. Olha a galera do Fogão, pode comparecer aí, né, nos nossos jogos, e vocês vão gostar bastante, não vai faltar raça, não vai faltar energia, e a gente conta com a torcida de vocês lá, que é muito importante para a gente. Colabora aí com a gente, apareça aí no ginásio, como vocês sempre vieram fazendo, e agora vocês vão ficar muito felizes com a nossa atuação. Valeu! Música Música